a galera do youtube beleza minha galera galera hoje a missão hoje é essa galera me deixar essa ferramenta pra mim fazer alguns reparo nele aqui trocar os óleos dele aqui e os filtros né como de sábado eu já falei que eu gosto de levar pra casa fazer em casa lá que eu tenho ferramenta né se eu for ficar nas oficinas aqui vai ficar tendo que pegar tá pegando ferramenta então eu gosto de levar pra casa eu vou levar daqui pra casa pra gente tá dando um trato nele aqui galera jundirizinho zerado aqui tá novinho 2020 esse trator vamos lá galera tá novinho tá novinho tá novinho Aqui galera, vamos ver se eu consigo folgar aqui. Opa, não tá muito apertado não galera, não tá muito apertado não galera. Galera, tratou, foi minha primeira profissão galera, ainda adolescente, meu pai trabalhava na fazenda, muito grande no tempo e eu jovenzinho, passando de criança para adolescente aprendi. Galera, aqui deu meladeira galera, olha galera. Eita galera. Galera, que meladeiro feifuí esse galera. Olha galera, olha. Oh, acidente. Galera, agora os filtros não vieram não galera, destratou. Mas, eu acho que ele foi trocado agora, tá com 250 horas, na próxima troca né. Galera, galera. Olhozinho original galera. Jodiri. Aqui galera. Zeradinho minha galera. Sistema aqui de refrigeração dele. Agora esse radiador por dentro tá entupido galera. Galera, o filtro de A dele é o mesmo filtro de A da JCB. Mesma coisa. Aqui eu já achei um palácio faltando aqui galera. Ó, ó. Contra o sol aqui. Ah, amanhã. Filmar aqui. É galerinha. Ó galera, tá trocadinho o óleo. Agora vamos... 1.028 horas galera. Agora só com 1.278 horas. Com 250 horas nós vamos trocar de novo. Anulgar o lixinho aqui galera. Contando perfeito viu. Contando perfeito galera. Agora eu vou só colocar uma graxa nele aqui e liberar. Embora, trabalho. O iq it é muži mmm eh 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 eh